Olá, Ângelo, muito prazer. Eu me chamo Luan Ribeiro, sou editor-chefe do canal Cinema e Companhia no Portal Articult. Para mim é uma honra estar falando com vocês, exaltando o cinema nacional, falando sobre essa obra veríssima. Então, gostei bastante do filme. Serei bem breve nas minhas perguntas, tá bom? Obrigado por me receber. Prazer falar contigo. Prazer é todo meu. Então, Ângelo, minha primeira pergunta é em relação à concepção da ideia de criar um documentário sobre a vida e obra de Luiz Fernando Veríssimo e por que você escolheu o ano de seu 80º aniversário como o foco principal desse filme. Vamos lá. Eu não sei se é tanto um filme sobre obra, talvez não seja nem sobre vida, né? Sobre a pessoa Luiz Fernando Veríssimo. E aí, conhecendo o Veríssimo, eu tinha uma relação com o Veríssimo já de alguns anos, por conta de um... Até esse cartaz que tá aqui atrás, do Clube dos Anjos, foi um filme que eu... Foi o meu primeiro longo de ficção e eu estabeleci uma relação com... Não só com Luiz Fernando, mas com a família toda. E fui vendo esse funcionamento muito diferente dessa família que tem uma pessoa hiperintrospectiva e todos os outros são muito extrovertidos e como eles funcionam. Acho que um entende o outro e as demonstrações de afeto estão sempre nas coisas pequenas e isso me despertou pra... Cara, isso aqui é muito diferente. Talvez haja um filme e talvez o cinema possa ser um bom veículo pra mostrar essas nuances que também são coisas muito delicadas. Aí também me ocorreu que, meu Deus, tá chegando os 80 anos do Veríssimo e as coisas vão estar todas em um pouco estado de exaltação ao redor dele, né? Provavelmente a família vai estar esfuziante, a cidade de Porto Alegre vai estar esfuziante e certamente ele não vai estar. E aí nesse contraste eu pensei um pouco talvez aí haja um filme, né? O Veríssimo vai ser naturalmente exposto a muitas coisas, a família afetuosa do jeito que são vão preparar algumas coisas, vou botar uma câmera. E eu acho que assim, se no início eu falei que não é um filme sobre vida e obra, eu acho que talvez a gente possa falar muito da vida de uma pessoa observando muitíssimo um narco dessa vida, né? A gente consegue projetar como ela chegou até ali, como é que ela vai também se portar no futuro, né? Então o filme é um pouco esse olhar, poderia até dizer que o olhar pela fechadura, mas não, né? A gente está para depois da porta, né? Então o filme é muito próximo. E eu acho que a gente também só atingiria isso pela intimidade. Então o filme tem momentos muito ítimos, né? Registra de muito perto, muitas coisas que a gente não vê sempre no cinema. E aí falando agora da parte da obra da sua pergunta, o meu acordo com o Luiz Fernando, veríssimo, na verdade também, né? Quando você faz um acordo para um filme desse, você não está propondo só para o Luiz Fernando, você está propondo para a família toda, né? Eu acho que todo mundo concordou um pouco com a premissa de que eu não queria fazer um filme sobre biografia. Eu queria fazer um filme sobre eles, sobre entorno, sobre ambiente, sobre a casa e sobre a passagem do tempo. não fosse um filme que estivesse no Google. Se fosse um filme que estivesse no Google, onde ele nasceu e quem de quem era filho, que livros ele escreveu e tal, isso está disponível lá. Tipo Wikipedia. Tipo Wikipedia. É, tipo um Wikipedia ou uma enciclopédia mesmo. A gente pega uma enciclopédia, abre e vai estar lá. Seja uma enciclopédia dos anos 80 ou seja Wikipedia de hoje, está tudo lá, está tudo lá imutável. O que que não está lá? O que que é impossível de estar lá e não estará se não tiver uma câmera? Então quando eu propus isso, acho que todo mundo abraçou e todo mundo abriu a intimidade um pouco por conta por conta desse objetivo. Virou um objetivo comum. Embora para eles seja não façam nada, continuem vivendo a vida de vocês e que eu aqui vou tentar fazer cinema. Eu tenho um chute até hoje que eles tinham um certo ceticismo de que o que eu estava fazendo era um filme. Se isso se sustentava mesmo. Mas no fim, no fim está aí. Então, poxa, talvez você tenha sido uma longa volta para responder a tua pergunta. Não, não, foi ótimo porque com certeza você acabou respondendo algumas outras perguntas que eu iria fazer. Então está excelente. Então pronto. Beleza. Minha próxima pergunta é considerando que você já havia trabalhado com a obra de Veríssimo anteriormente, como foi a transição de adaptar suas histórias para a ficção em O Clube dos Anjos para a abordagem documental apresentada em Veríssimo? Vamos lá. É engraçado, né? Um é ficção, o outro é documentário, mas acho que os dois filmes se casam e se conversam muito. Evidente que, às vezes, a separação do que é ficção e do que é documentário não existe. Tudo é cinema, tudo é filme. No fim, quando a gente vai assistir, é o mesmo play que a gente dá, é a mesma decisão de assistir um gesto cinematográfico. Talvez essas coisas mudem na concepção prévia, né? Então, até um cineasta uma vez falou que fazer um filme de ficção é você fazer um filme com o olho fechado. Você tem que responder tantas coisas na pré-produção, qual é a cor da parede, qual é o figurino de tal personagem. Quando você chega lá, você faz o que já foi acordado, o que foi combinado. E que na ficção, e aqui no documentário, você é um filme que você faz de olho aberto, tem que estar atento a tudo que está acontecendo. Eu acho que talvez tenha sido o caso tanto do Clube dos Anjos quanto do Veríssimo, mas tendo como vetor a mesma pessoa. E isso acho que faz os filmes se colarem, funcionar como um decalque. Porque um filme é sobre o que esse sujeito expressa e como ele expressa essa história que tem várias viradas e que é uma história em cima do cotidiano, mas com saídas um tanto sugêneres dentro de algo que poderia ser banal. E é um filme sobre o sujeito que expressa isso, o documentário. Eles eu acho que se casam. Tem talvez como ponto central a minha pessoa e o Veríssimo. Porque tudo também passa por um filtro de outro, sendo eu no caso. Mas tendo o Veríssimo também como... Cada filme é uma asa do Veríssimo, eu diria. Então eu acho que um alimentou o outro. E é engraçado porque alguns dos atores do Clube dos Anjos assistiram o documentário Veríssimo. E eles me falaram e eu não lembrava que durante as filmagens do Clube dos Anjos eu falava muito sobre um documentário que eu tinha filmado. O processo foi eu filmei o documentário, depois fui fazer a ficção, terminei a ficção e voltei para o documentário para terminar o documentário. E eu não lembrava disso. Eles falavam... Eles falavam... Poxa, Anjo, você dizia que o Veríssimo escrevia de tal jeito e que ele ficava lá e que ele só observava e que ele não falava muito. Eu realmente não tinha lembrança. Mas, claro, se eu contava isso para eles é porque eu também queria imprimir algo do tipo que eu tinha vivido no documentário também nas atuações deles e nas cenas dos filmes. Se eu for te responder honestamente essa pergunta, talvez seja assim, eu não sei exatamente no que um conversa com o outro de feitura. E é bom que não seja. Mas, hoje em dia, eu acho que realmente, eu acho que cada um é uma perna do... Pode ser olhado como uma perna do Veríssimo. Tanto para quem conhece a obra, quanto para quem não conhece. Acho que o filme tem... Os dois filmes dizem muito sobre a mesma pessoa, sabe? E agora, com a chegada ao grande público, como é que você espera que Veríssimo toque nos telespectadores que forem para o cinema, valorizar o cinema nacional e ver essa obra? O que é que você espera que eles levem como mensagem ao sair da sala de cinema? Cara, essa é uma pergunta difícil, ela é grande e ela vai mudando. Acho que se você me perguntar amanhã, eu vou te responder uma coisa e ontem eu te responderia outra. Mas, me parece que, especificamente, o documentário Veríssimo, ele pode ter dois tipos de espectadores. Um que conhece a obra do Veríssimo, outro que não conhece. E a intenção foi fazer com que o filme funcionasse para ambos. Para quem não conhece muito a obra do Veríssimo, é um filme sobre um sujeito muito lento, um tanto taciturno, calado, discreto, não fala muito, se movimenta pouco, fica muito sentado, está tentando combater o declínio do corpo, faz uma fisioterapia, faz exame, passa muito tempo escrevendo e aí, ah, ele talvez está escrevendo demais. Ah, ele pode ter lançado um livro, ah, ele lançou mais de um livro. Não, de repente, a gente vai para uma aclamação e tem alguém que anuncia ele num palco dizendo que ele é um dos maiores escritores do Brasil vivos. Então, tem essa progressão que eu acho que, para essa pessoa que não conhece muito a obra, tem uma lacuna entre essa admiração tremenda que esse sujeito provoca, para um teatro inteiro cantar parabéns para ele, de maneira espontânea, e o abismo com quem ele é, que talvez não seja uma pessoa tão admirável assim. E essa pessoa que eventualmente não conhece a obra do Veríssimo, de falar, meu Deus, mas como é que essa admiração é tão despertada assim? Vou procurar saber um pouco mais. e para quem já conhece a obra do Veríssimo, acho que funciona como da onde ele tira as inspirações dele. Porque se a gente conhece essa obra um tanto... São textos muito sintéticos e com muitas viradas dentro deles e sobre o pequeno do cotidiano, como a gente já falou. Se a gente sabe que essa obra é assim e a persona dele de maneira nenhuma é desse jeito, a gente sabe que ele está maquinando e experimentando coisas ali para devolver em texto. Então, da gente descobrir de onde ele tira a inspiração. Suspeito que se ele vivesse isolado na montanha do Himalaia, ele não seria o cronista que é. Ele colhe muito dessa observação dele. Então, vale a gente observar ele observando um pouco isso. Então, também respondendo a sua pergunta, dando muitas voltas para a sua pergunta, eu acho que é isso. Acho que o filme pode provocar alguém querer saber mais sobre o Veríssimo ou nutrir a pessoa que já conhece muito de Veríssimo de onde ele tira as inspirações. E, Ângelo, papo maravilhoso, cara, tipo, dá um outro norte para o filme que eu ouvi. estiga mais a querer ver essa obra. Para finalizarmos esse papo maravilhoso, eu te deixo à vontade para convidar a galera do Articult Cinema Companhia a assistirem Veríssimo no cinema. Então, fica à vontade. Poxa, obrigado a você pela conversa, Luan. Eu queria convidar todo mundo a assistir o filme, estreia dia 2 de maio nos cinemas do Brasil todo. E a primeira semana de um filme é muito importante, o que vai editar a carreira dele. Mas, mais que isso, eu queria convidar as pessoas a assistirem no cinema. Acho que é um filme que acaba, que está se revelando cada vez mais como um desses de que a caixa escura do cinema é onde ele pertence mesmo. Seja por um trabalho de som que o filme tem, tem uma especial dedicação nesse desenho de cada ruído tem um motivo e uma razão de ser. Assim como também sendo um filme observacional, ele vai colhendo muito da experiência coletiva. Então, a pessoa que rir de um negocinho ali num canto, depois a outra que rir e isso vai contagiando. Até que o filme chega em momentos, realmente, o filme tem momentos hilários que eu acho que acaba um pouco fortalecendo, iluminando mesmo o que pode ser a absorção desse filme. Então, acho que ele também é uma boa experiência de cinema. A desfeito do Veríssimo, a desfeito de literatura, a desfeito de qualquer coisa, tem uma boa experiência de cinema. Então, reforço o convite, assistam a partir do dia 2 e no cinema, se possível. Muito obrigado pela oportunidade e, para o que precisar, podem contar conosco. Tá bom? Forte abraço. Mesma coisa. Que a gente se encontra em breve, meu cara. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau.